Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra. Olha só o que acabou de chegar aqui pra mim, ó, caixinha fechadinha, tá? É o Sereias, que acabou de chegar no financiamento coletivo aqui da Potato Cat. Então vou fazer o unboxing aqui pra vocês, tá? Vou com o meu estiletezinho aqui para tentar aqui ser mais eficiente aqui na abertura. Aqui da caixa, tá bom. Aqui, ó. Olha aí, olha aí. Tá aqui, ó. Ok. Ó, veio aqui umas cartinhas separadas, tá? Que são exclusivas aqui, ó. Tá, então, ó. Essa cartinha aqui, ó. Tem um tubarão invocado de um lado e uma baleinha do outro. Tá? Vamos aqui abrir, ó. Uma caixinha aqui bem compacta aqui, ó. Eu achei bem simpático isso aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui, ó. Potato Cat, aí, Jorge Luiz Rocha e Sabrina do Vale, né? Primeiro jogo já... Apesar da Potato já ter publicado os microjogos aí do Iago, né? O Sereias aí, primeiro jogo já um pouquinho maior. Que a Potato publica que não é da Samanta e do Kevin, né? Então, muito legal aí eles estarem buscando outros designers aí. Logo, logo espero eu esteja lá o Cyber Squad pela Potato saindo aí. Então, vamos abrir aqui a caixinha. Aqui eu vou mostrar atrás também, ó. Então, vamos abrir aqui, ó. A caixinha de excelente qualidade. Tá? Temos aqui, ó. Então, vou mostrando aqui, ó. Tá? Então, temos aqui o manual do jogo. Tá? Ó. Parece ser bem ilustrado. Depois tem o que ler aqui, ó. Tá certo? Tem aqui, ó. O nome de quem participou do financiamento. Tá? Tem aqui as regras. Então, vamos lá, ó. Então, temos aqui as cartinhas, né? Ele vem... Então, o jogo aqui os componentes são só cartas. Então, temos aqui, é... Dois pacotinhos de cartas. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó. As cartas... Também de boa qualidade, arredondadinha aqui. Tá? Então, ó. É... Uma coisa que eu pessoalmente curto, né? É... Se você ter essas ajudinhas aqui, ó. Pro jogador. Tá vendo? Ajuda bastante durante a partida. Tá? E aqui a gente tem as sereias. Olha aí, ó. Eu gostei muito da arte do jogo, né? É... O fato, assim, das cartas, por exemplo, não terem bordo. Eu achei... Ficou bem diferente. Tá? Temos essa outra aqui, ó. É a que eu mais gosto. Essa daqui. Essa daqui. Vamos ver aqui, ó. Temos aqui os... Os navios. Tá vendo? Tá vendo, ó. A parte desse design gráfico ficou bem diferente aí de outros jogos. Bem criativo mesmo. Aqui, ó. Mais cartinhas. Vamos ver aqui, ó. O que tem nas outras cartas. Vamos lá. Pra gente fechar o nosso sandbox. Então, mais... Mais navios aqui, ó. Ó. Mais navios. Tem muitos navios mesmo. Aqui temos mais sereias. Olha que legal esse aqui, ó. Barco-cidade, ó. Muito bom. E esse aqui, o holandês voador. Olha aí. Esses aqui, eu lembro que acho que foram desbloqueados aqui, ó. Temos uma sereia diferente. E... Cadê a cara? Aqui, ó. Temos os golfinhos. Ah, essas cartas aqui é que eu mais gosto. Temos os golfinhos tocando música. Cadê? Ah, aqui, ó. O polvo DJ. Esse aqui é a melhor ilustração. Adorei isso aqui. Tá? Então, ó. Temos outras aqui, ó. Temos vários polvos DJs. Temos isso daqui, né? E é isso daí. Mais cartinhas aqui. Achei muito legal. Parabéns, AppleTayton. Pela publicação de mais um jogo aí. Mais um financiamento entregue com sucesso aqui do Sereias. Assim que eu jogar, eu falo pra vocês o jogo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.